E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai tá falando sobre o CSGO, mas antes de tudo, antes de começar o vídeo, eu queria falar com vocês que... e pedir desculpa também, né? Porque basicamente eu estou ficando uns dias sem postar vídeos, um dia falta, um dia não, e acaba que não tem vídeos todos os dias como eu prometi pra vocês, né guys? Primeira explicação que eu tenho, guys, é problemas pessoais em questão de família, em questão de algumas coisas, que eu não posso nem citar aqui, e também em questão de saúde, também tá complicado algumas coisas aqui que eu tô resolvendo. E guys, mas antes disso, antes de começar esse vídeo, deixa o likezão, se inscreva no canal. Guys, eu tenho que realmente pedir mesmo, porque simplesmente a galera esquece de deixar. E 90% das pessoas que vê o vídeo do canal aqui, 95% se eu não me engano, a última vez que eu fui ver, não é inscrita no canal, e isso eu fico bem pá com isso, beleza guys? Então se inscreve aí, deixa um likezão no começo do vídeo, e vamos olhar pro vídeo que tá bem top. Tô aqui pra trazer um vídeo jogando no CSGO Free, beleza guys? Mas é o seguinte, mano, não é simplesmente nos jogando no CSGO Free. É a primeira vez que eu jogo no CSGO Free. É nele. Nossa, o que é isso? Tá pronto? Nossa. Comenta aí abaixo se vocês jogam no CSGO Free. No CSGO Free que eu falo é tipo assim, né? No Prime Free, ou se você... É a mesma coisa, só tô querendo saber se você conseguiu jogar no CSGO Free, ou se... No... A média pra buscar a partida foi... 6 minutos mais ou menos. Quanto tempo vocês demoraram pra assistir a partida? 5 minutos numa fila de game já é bastante tempo, mas ele ainda foi bom porque eu fiquei 7 minutos. Então você já pode parar pra pensar, pô, cadê os players do CSGO? Então galera, é isso que aí que vem toda a história. Por a galera tá cheatando muito no CSGO Free, ou coisa do tipo, acaba que as pessoas que tão chegando no CSGO agora, acabam migrando pra outros jogos por exatamente esse motivo. Como eu já falei, desde o início do CSGO, eu até entendo a parte do CSGO de ter colocado o CSGO Free pra ajudar as pessoas que não tem dinheiro até pra comprar o CSGO. Eu entendo toda essa parte, mas digamos que por ela ter feito isso, por um lado, avacalhou um pouco com o CS, né? Porque basicamente, todas as pessoas é simplesmente criar uma conta e poder jogar à vontade. Eu acredito que a Valve, querendo ou não, não melhorar o anti-cheat. Ela tem que melhorar o jeito do matchmaker. Tipo, sei lá, eu não sei como é que vai durar, se o CSGO vai durar muitos anos, muito tempo, com as coisas que tão acontecendo, galera. Infelizmente, se alguém da comunidade não falar isso, vai só se prolongando e ficando cada vez mais feio, mais complicado de jogar. As pessoas novas que tão chegando no CSGO, infelizmente, acredito que não tem nenhuma vontade de jogar o CS justamente por isso. Veja a calça, são tropecidas, e chubiquinho de fora, e o cana manda e rebola, rebolando sem parar. Uma pequena chorada ali. Aumentar o ego dele, ele achar que ele é bom, e ele imprimir a habilidade dele. Ô, antes que eu tinha, mano, eu ficava puto, fiô, puto, eu ficava puto, velho, puto, eu ia pegar a minha maldita. Não desafie, cara, você acreditou mesmo que eu ia embora, fiô, as ideias? O bagulho é doido mesmo, rapaz, é de cor, rapaz. Fogo, rola, tem um fogo. Ah, ct, mano, esse cara é muito bom. Peguei. Nossa, o tapete é foda, velho. Boa, global, aí sim. Nossa, mano, eu quero ser p, velho. Eu vou pedir ele pra falar... O que que ele acha? Aí, mano, o cara é cravado, velho. Já sabe, mano, é que vai... Vocês podem fazer isso com alguém. Isso é uma vergonha. Pra explicar da melhor maneira, galera, basicamente, ele tomou bala pra mim, que é o que normalmente os cheaters e plantões dão desculpa, né, pra cheitar, tipo, toma bala, fala, não, você tá cheatado, eu também vou cheitar e pá, entendeu? Começa tranquilo, começa legit e depois acaba cheatando. Esse é o normal do CSGO. Eu acredito, guys, que a Valve fez esse CSGO praticamente pros hackers, entendeu? Tipo, os hackers vai lá e é tipo um HVH. A maioria das partidas tem hacks e os caras que tá chegando agora no CS tem uma pior experiência possível, entendeu? Pra alegrar os hackers. Porque, cara, não faz sentido algum, mano. Todas as partidas que você for jogar, que caso você não tenha Prime, tipo, você pode pegar uma partida onde não tenha quase ninguém cheatado, mas hoje é muito difícil porque realmente só tá pegando cheat, guys, entendeu? Então a gente tem que mudar isso. Então, Valve, se alguém, algum moderador, alguma coisa estiver vendo, alguma organização sobre a Valve estiver vendo esse vídeo, por favor, vai, tenta fazer alguma coisa contra isso porque, cara, simplesmente pra quem tá chegando no CS é incrivelmente horrível. Eles têm que pagar R$56,00 num Prime que é complicadíssimo pra ter que jogar o CS. Porque senão, infelizmente, eles não conseguem jogar porque tem muito hack, beleza? Galera, eu vou contar com o apoio de vocês. Deixa o like aqui no canal, se inscreve aí também. E também mande para os seus amigos pra tentar compartilhar esse vídeo ao máximo pra tentar chegar em algum superior da Valve ou coisa do tipo, beleza? Beleza, o CSGO vai acabar. Valve, vocês têm que fazer isso, mano. Level 8 com essa movimentação, sério? Olha isso, o moleque tá com 183 de ping e não saiu de 183 até agora. Até agora, entendeu? Olha lá como é que é um ping estável dele. Todos os pings do time ficam mexendo, tá vendo? 28, 31, esse cara que tá com 300 de negócio, mas tá movimentando. Pode ser que é estável? Pode ser, mas quando é ping alto... Ele tá ajustando, entendeu? Então acaba que esse daqui tá com fake lag, mano. Esse amarelo de lá, ele tá com fake lag, tá com auxílio de WoW e, mano, mais um pouco, velho. Bom, galera, como vocês podem ver, o CSGO tá uma coisa muito complicada, tem muito hack mesmo. E se caso vocês tenham alguma dúvida que os caras eram hack, mano, eu não quis postar essa partida completa. Mas, mano, os caras estavam atirando atrás da parede, no final ele chegou até a girar, né? Mas só que eu não quis gravar mais. Eu simplesmente parei porque eu tive que falar... Mano, eu vou fazer um vídeo desse pra mostrar pra galera como é que tá o CSGO Free, beleza? Guys, mais uma vez eu peço o apoio de vocês. Deixa o gostei, se caso você está gostando, beleza? Pra fortalecer o canal. Se inscreva no canal, se caso você não tá inscrito. E, galera, alguns amigos meus ficam até meio bravos comigo que eu sou o último cara que chora pros caras, entendeu? Tipo, o cara pode tá rodando quase e eu não costumo chorar pros caras, mano. Por quê? Porque eu sempre tento deixar o time estável, que é uma coisa boa se fazer, entendeu, galera? Se você acha que um cara tá cheatado, é melhor você deixar só no seu pensamento, entendeu? Porque quando você fala pro time, acaba desmoronando toda aquela confiança que o seu time tem. Fala, nossa, o cara tá cheatado, vou tomar bala aqui, não sei o que lá, entendeu? Então, se você ver que tem um cheat no time inimigo, tenta fazer com que você não demonstre para o seu time, porque realmente vai atrapalhar de forma que você talvez não perceba, mas vai sim atrapalhar, beleza, guys? E, mano, como eu falei pra vocês, é exatamente isso que eu tenho pra falar pra vocês. Não tem muita coisa pra falar, porque basicamente o CS... Mano, se a Valve não fazer nada, 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 o CS vai acabar, não vai ter como. Porque ali, vocês já viram, galera, no início, quando o CS estava lançando, que tava a febre CSGO Free, você achava a partida em menos de um minuto, galera. Agora, pra qualquer mapa que você for jogar, é 5, 6, 7, 8, até 10 minutos, mano. Eu não disse que o CSGO vai acabar, assim, em questão da Valve pegar e excluir o game, beleza? Porque no Prime tá até que tranquilo, dá pra jogar, mas, mano, no CSGO Free, pra galera que tá chegando, cara, é quase impossível, até no CSGO normal, acaba que tá tendo muito hack, sabe, galera? Tipo, que nem eu já comentei com vocês, quando o cara é hack e utiliza hack contra outro hack, até que é bem tranquilo, entendeu, guys? Mas quando o cara é hack e usa hack contra pessoas aleatórias, players de MM, no caso que aconteceu comigo, cara, não faz sentido nenhum, porque o cara tem 100% de vantagem, guys. E a Valve, infelizmente, não tá tendo controle sobre isso. Por isso, o CSGO Free está ficando abandonado, não tem quase nenhuma pessoa jogando CSGO Free. E isso, querendo ou não, é por causa da comunidade, beleza, guys? É por causa da comunidade, é por causa de vocês, mesmo que... Vocês não, tá? Eu tô falando quem usa cheat. Mas quem usa cheat, guys, infelizmente, tá acabando com o CS, guys. É só, simplesmente, vocês pararem que a gente vai conseguir voltar a trazer o CSGO Free de volta para o competitivo da comunidade, beleza? Bom, guys, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você acompanha até aqui, muito obrigado de coração. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou tentar postar vídeos todos os dias agora, mas, cara, tá bem difícil. Eu tô querendo fazer um episódio especial aqui para o canal de como aumentar FPS. Eu vou juntar, digamos, todos os especiais, todos os vídeos e montar um vídeo bem interessante para vocês, que vai ser o vídeo que vai mais ajudar vocês a aumentar FPS do seu CSGO, beleza? Então, se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo, beleza? Comenta também a sua opinião, o que você achou sobre o vídeo, que é muito importante. Espero no próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho